Morte no meio também, tá? Morte no meio também Morte no meio também Morte no meio também Isso É Olha só Agora Não vai ficar mais Segura Isso Segura Olha só Olha só Olha só Eu gosto também Mas eu vou tirar a cara de sol Eu vou tirar a cara de sol Peraí Vamos tirar a cara de sol Vamos tirar a cara de sol Peraí Eu vou tirar a cara de sol O dia Não vai ficar mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL